Olá pessoal aqui é Davi Almeida sou gestor de carteiras autorizado pela CVM e hoje vamos falar sobre essa que é uma das mais populares operações se não a mais popular operação com opções que a venda coberta mas a gente não vai ensinar apenas o operacional dessa estratégia não vamos ensinar você como montar ela do jeito certo com a melhor relação risco-retorno incluindo aí qual a data ideal para você montar e qual o strike ideal para você montar tudo baseado em estudos de mercado isso aqui é o Invest TV fique ligado bom lembrando para você não esquecer de seguir a gente lá no Instagram investe opções a gente está com conteúdo exclusivo lá todo dia dando dicas de trades e falando sobre opções então sigam lá e não esqueçam também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando pintar os vídeos novos bom venda coberta né vamos dar um overview aqui dela primeiro mostrar como ela é uma coisa feita depois a gente vai ensinar vocês a fazer da forma que tem o melhor risco-retorno que que os back testes de mercado que que o estudo do passado se provou como sendo a melhor forma de montar essa operação né qual é o strike ideal o dia ideal que vão te trazer o melhor retorno do longo prazo é isso que a gente vai aprender agora então aqui no exemplo tem um primeiro uma compra de 100 ações ó você comprou por exemplo a Vale 3 comprou sem ações por 100 reais esse é o preço de mercado da ação bom então qual vai ser o seu custo 10 mil reais né para comprar essas 100 ações 100 vezes 100 e o seu lucro máximo que você tem nessa operação ele é ilimitado não existe um limite para qual a ação pode chegar ação pode subir continuar subindo até o infinito não existe esse limite então seu lucro máximo é ilimitado bom então mas vamos supor que ao invés de apenas comprar ação resolvi fazer uma venda coberta otm tá que a fora do dinheiro que esse caso aqui eu vendi a call de strike 110 110 tá então eu comprei a ação paguei 100 reais e vendi a call com strike 110 essa aqui no caso é a vale a 110 é o código dessa call e eu recebi três reais para fazer essa operação tá recebi três reais por cada uma das opções que aconteceu eu reduzi o meu custo né meu curso que era de 10 mil como eu vendi a call eu reduzi para 9.700 tá eu ganhei 300 reais para vender essas 100 opções e em troca dessa redução no meu custo eu vou eu limitei o meu lucro máximo tá então esse isso é um trade-off tá você recebe um dinheiro mas se ele se limita ao seu lucro máximo meu lucro máximo que era ilimitado agora ele tá limitado a mil e trezentos reais tá porque se a vale subir até 110 e ultrapassar os 110 tudo todo esse lucro que eu obteria quando ela ultrapassa os 110 eu não vou obter porque porque você obrigado a vender a ação por 110 que é o strike que foi foi negociado no qual eu vendi a minha call até por isso que meu lucro máximo é 1300 seriam mil reais caso a ação chegue até 110 mais 300 reais que eu recebi quando eu vendi a call então meu lucro máximo é de 1.300 bom mas você pode vender a opção dentro do dinheiro no dinheiro ou fora do dinheiro se você não compreende esses conceitos tem um vídeo aqui no canal que explica o que é o dentro do dinheiro fora do dinheiro é um vídeo muito interessante para você que ainda é iniciante então não deixe de ver bom a gente fez um estudo né sobre a venda coberta no dinheiro a in the money conclusão a gente chegou ela destrói o valor aqui tá um exemplo mesmo exemplo né da vale negociada sem a gente vender a call com strike 90 nesse caso a gente recebeu 10 reais e 68 centavos por cada uma dessas calls tá então a gente é obrigado a a entregar a ação por 90 reais é a venda esse tipo de operação é uma das que mais destrói seu patrimônio entre todas as operações possíveis que você pode fazer na bolsa de valores tá os backtest os estudos indicam isso aí eu já tinha visto alguns estudos sobre isso esse estudo aqui na invest TV ele abrangeu de 16 anos tá ele foi de 2005 até 2021 chegamos à conclusão que destrói muito valor destrói muito seu patrimônio alguns períodos específicos ali a gente fez o estudo com o índice fez o estudo com a Vale a gente fez tudo com a Petrobras alguns períodos específicos ali por exemplo de 2005 a 2008 e de 2016 a 2019 dilacerou o patrimônio de uma forma impressionante você fazer esse tipo de operação tá é horrível é horrível simplesmente horrível impressionantemente e tem gente que ainda defende isso né gente que dá curso cobra para você aprender opções que defende esse tipo de operação tipo de operação é horrível bom e a venda coberta ATM né a no dinheiro que que acontece aqui tá o exemplo tá vale três negociada por R$100 a gente vendeu no strike sem avaliar sem recebemos R$6 para fazer essa operação que acontece no longo longo prazo o pnl é inferior ao que pnl inferior a você simplesmente comprar ação não vale a pena você comprar ação e mantê-la na sua carteira vale mais a pena do que você ficar fazendo essa operação que a venda coberta no dinheiro no longo prazo é isso aqui você tem um resultado tá positivo foi lucrativo porém 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 se você tiver simplesmente comprado ação você teria um resultado melhor então também não vale a pena bom e aí a gente chega na venda coberta fora do dinheiro na OTM né essa aqui vale a pena tá venda coberta fora do dinheiro é uma boa estratégia é uma excelente estratégia para você operar tá não é a melhor estratégia com opções tá mas é sim uma boa estratégia vale a pena você vender opções calls fora do dinheiro no longo prazo principalmente lógico né em períodos de bear marketing que o mercado tá caindo você sempre vai tendo lucro reduzindo o seu custo nesse tipo de operação mas como montar da melhor forma possível né qual a forma ideal para você montar a sua operação e ter o melhor melhor relação risco-retorno a gente que fala que a venda coberta não tem risco só uma grande bobagem tá tem risco sim você fica com ação vai fazendo venda coberta vai perdendo essa ação vai caindo 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 está tendo todo esse prejuízo tava está compensando uma parte dele com prêmio mas não todo não todo então você vai tendo sem prejuízo mas de repente você faz uma venda coberta em um mês determinado mês ação explode sobe 30 40 por cento e aí né então tem risco sim mas como a gente pode otimizar isso né bom primeira coisa quantos deis tio expiration quantos dias para o exercício é o ideal a gente fazer essa venda coberta nossos estudos mostraram que o melhor dia para você vender é com 45 dias por exercício 45 dias úteis tá sei que muita gente faz aí com menos tempo né faz ali no mês corrente de exercício da opção é não é a melhor melhor forma tá a melhor relação risco retorno tá com 45 dias úteis na verdade a gente tem um range aqui em que essa operação é mais vencedora esse range é de 52 até 39 dias úteis para o exercício tá sendo 45 o melhor dia possível para você vender a opção bom e o strike ideal quantos por cento fora do dinheiro eu devo vender essa qual depende né para cada ação é um strike diferente então você não pode ver o percentual é por isso que existem as letras gregas para gente operar opção com o delta a gente pode equalizar isso tá então se a volatilidade for maior uma determinada ação tá o delta vai ser diferente vai ser um percentual maior mais distante do preço da ação então você tem que olhar o delta da opção para saber qual strike você deve lançar e qual é o delta ideal é a opção que tem o delta 16 o 16 delta que é exatamente um desvio padrão tá no longo prazo você lançar no delta 16 é a melhor alternativa o melhor a melhor relação risco retorno tá se lançar muito longe muito longe do preço da ação que acontece você tem um retorno muito pequeno porque o prêmio é muito pequeno que você vai receber e se você lançar muito próximo muito próximo você é exercido muitas vezes tá e vai diminuindo o seu retorno também então é muito arriscado então ache a opção que tem o delta 16 tá essa é a opção ideal para você lançar legal pessoal gostaram do vídeo isso aqui você só vê aqui no invest tv tá é aqui que a gente faz os estudos de mercado e mostra qual a melhor forma de você operar todas as estratégias bom vamos aqui para os pontos chave para a gente entender bom venda coberta reduz o custo de aquisição de uma ação tá a venda coberta é sim uma estratégia vitoriosa no longo prazo a venda de call é lucrativa mesmo se a a ação não se mexer então uma forma de você obtendo renda mensal mesmo que a sua ação não suba é melhor relação risco retorno acontece quando é montada com 45 dias úteis para o exercício e no delta 16 legal valeu pessoal se você gostou do vídeo não deixe deixar o seu curtir isso ajuda muito aqui o canal e que ajuda também quem tá procurando esse conteúdo aqui no youtube meu nome é davi almeida esse aqui invest tv um abraço a todos e até o próximo vídeo